E aí pessoal, aqui é o Jonathan e o link do meu canal vai estar aí na descrição. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma Thumbnail para canal de FPS, uma Thumbnail bem simples, vai servir mais para quem está iniciando no YouTube e ainda não tem Thumbnail para os seus vídeos. Então para a gente começar, vamos criar um novo projeto, formato 1280 pixels por 720, resolução 72 pixels polegada. Agora vamos começar importando para cá uma imagem para estar utilizando como plano de fundo, no caso eu vou colocar aqui um mapa do BO3, no caso eu recomendo que seja sem personagem, vai ficar com um resultado muito melhor com o efeito que a gente vai estar aplicando. Então essa imagem aqui que eu vou estar utilizando, vou aumentar um pouquinho mais o tamanho dela, vou selecionar aqui a ferramenta mover, vou inserir esse arquivo. Agora eu venho sobre a camada da imagem dele, clico com o botão direito e venho aqui em rasterizar camada. Agora eu vou aqui em filtro, desfoque e vou aqui em desfoque radial. Aqui a intensidade eu vou deixar em 10, o método de desfoque eu vou deixar aqui em zoom e a qualidade eu coloco aqui em máxima e dou um ok. Agora eu seleciono aqui a ferramenta retângulo para estar criando um retângulo, aqui eu utilizo a cor do primeiro plano de fundo na cor preta, caso o seu não tiver você pressiona a tecla D que ele vai voltar ao padrão. Então aqui eu vou criar um retângulo mais ou menos dessa forma. Deixando mais ou menos assim, vou fechar aqui as propriedades dele, vou clicar com a opção direito e vou rasterizar a camada dele também. Agora eu dou dois cliques para abrir as opções de mesclagem, vou aqui até traçado, aqui o tamanho eu coloco em 5, posição eu deixo aqui em externa, modo de mesclagem normal, opacidade aqui em 100% e a cor eu deixo na cor branca. Dou um ok e um outro ok. Agora eu seleciono aqui a ferramenta texto, vou alterar aqui a primeira cor seletiva do plano de fundo para a cor branca, o meu texto fica na cor branca. Vou criar aqui esse texto no tamanho 100 e a fonte vai ser essa aí, o link para baixar ela vai estar na descrição. Eu vou colocar aqui o meu texto. Esse aqui é o meu texto, eu vou posicionar ele aqui nesse retângulo, deixando mais ou menos assim, vou reduzir um pouco mais desse retângulo aqui para trás, deixando mais ou menos assim. Agora eu vou importar a arma que o personagem vai estar jogando, esse tipo de imagem aqui é bem fácil para você estar achando no Google, então você não vai ter problema em relação a isso. Vou segurar a tecla aqui Shift e Alt e vou diminuindo aqui o tamanho, ele está diminuindo de uma maneira mais precisa. Agora eu vou rotacionar um pouco mais dessa imagem e vou arrastar ela aqui para o canto, deixando mais ou menos assim. Vou clicar com o tom direito sobre a camada dessa imagem também e vou rasterizá-la. Agora dou dois cliques para ver as opções de mesclagem dessa camada, venho aqui sobre traçado e deixo o mesmo que a anterior. Aqui o tamanho em 5, posição externa, modo de mesclagem normal e opacidade em 100%. E a cor também eu deixo em branco. Vou usar um OK. Aqui eu já terminei a Thumbnail, no meu caso eu vou deixar ela assim. Se você quiser fazer um detalhe a mais, você pode colocar o logo do BO3 aqui na parte de cima. Como eu já disse, uma Thumbnail para quem está iniciando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho